Aqui tem uma linguiça, dois gomos de linguiça, agora eu vou pôr o bacon para fritar, porque eu vou fazer um feijão, um feijão tropeiro. Eu não vou deixar fritar isso aí, porque faz muito barulho. E a calabresa. Mas aí a gente vai fritar, porque faz muito barulho no vídeo e fica ruim. Agora eu vou acrescentar aqui o alho. E vou acrescentar a cebola. Agora eu vou esperar fritar um pouco aqui, né? Vou acrescentar a cebola, depois eu vou mostrar mais para vocês, tá bom? Aqui, ó, tem quatro ovos. A gente vai colocar aqui. Tem um pouco de tempero aqui no ovo. E a gente vai deixar ele dar uma cozinhada aqui. Vai tampar. Deixar ele aqui para ele cozinhar. Para a gente colocar lá dentro. Vou colocar na farinha. Vai ver se eu venha aqui para o ovo aqui. Olha, ó. Vai colocar aqui a farinha. Farinha. Coloquei farinha de mandioca. Aqui é o ovo. Ó, que lindo. Tem o cheiro verde. Já. Até terminei aqui, tá na hora de familiar. Tchau, obrigada e fique com Deus.